Nossa, já é a sexta vez que eu tento gravar esse vídeo, não estou conseguindo Tá aí ó, J7 Neo Travado na conta Google Vamos voltar lá Vi vários vídeos aí mostrando o chip Eu tentei fazer com o chip, não deu certo nesse modelo Tá com o Android 8 Como fazer? Se apertar três vezes o Home, ele faz isso Mas eu vou fazer com dois dedos para mostrar como funciona Talkback Aí sim Beleza, faz um L na tela Configuração de Talkback Dá um clique, dois cliques para ativar Beleza, entrou nessa tela aqui ó Vou com o botão Home três vezes Desativou o Talkback Ajuda em Feedback ou Ajuda em Feedback, é isso mesmo Vamos lá Aí tem aqui ó, usar código Morse Get Start With Voice Access Sobre o acesso com o interruptor É para ser o Get Start With Bom, não apareceu o vídeo aqui Então volta Vamos no Sobre o acesso com o interruptor É isso aí ó Abriu o vídeozinho do YouTube aqui Dou o Play no meio Vai aparecer Esse texto aí Clica no texto Abriu o texto Ele abriu o YouTube já Olha aí que belezinha Vou baixar aqui Vou no homenzinho ali em cima Termos e política de privacidade Iniciar Lembrar depois Vai foco, ajuda Tá aí Aqui em cima Bom, já tá no YouTube Vamos na barra de pesquisa aqui Vou pesquisar por É Porque Vou pesquisar por um vídeo Que tem no meu canal Tá, que é onde tá os links Porque O Microsoft Edge É Melhor É um vídeozinho Que tá fazendo bastante sucesso lá E pra quem usa o computador aí Vai saber Vai saber um pouquinho mais sobre O Navegador Da Microsoft Que é muito bom Tá aí ó Cliquei lá Nem mostrei que vídeo que era Mas é isso aí ó Vai foco, ajuda É aqui embaixo ó Descrição do vídeo Abriu aqui ó Arquivo FRP Vou clicar nele primeiro Que ele é maior Dá um xzinho aqui Pra sair essa propaganda Vou clicar aqui ó Aguardo um pouquinho Baixar o arquivo Baixar Vou voltar lá Nossa Voltou no outro vídeo Tudo pra atrasar Nossa vida né Então De novo Por que O Microsoft De terra Edge É Melhor Faz uma busca Tá aí ó Esse vídeo aí tá pessoal Pra quem Não viu no início lá Cliquei bem rápido né Ó Se aparecer propaganda Assiste a propaganda Pra ajudar hein Não vai se esquecer Então o settings aqui ó Vou baixar ele Deu um clique Clica no verdinho Novamente Espere fazer o download Assim que ele terminar Ele vai aparecer aqui embaixo Que foi baixado já É só abrir ele Tá ok Vamos abrir primeiro Os settings Ué Não funcionou Vamos ver lá se tá no Favoritos Não Não tá aqui Deixa eu ficar nesse reparo Vamos ver se vai funcionar Funcionou agora hein Aí clico abrir Configurações né Instalar de fontes confiáveis Aqui ó Acho que Você já deve saber Sobre isso aí Permitir desta fonte Voltar Instalar A hora que ele terminar Eu clico em abrir Ok Abrir Primeiro passo É a gente pegar E na aba Segurança Tá aqui ó Aí eu procuro por Outras configurações De segurança Aqui embaixo ó App's do Administrador do aparelho Clico nele E clico em Eu desativo Essa opção aqui Que tá clicada Que tá clicada Dou um voltar Agora vamos em Aplicativos Volta mais uma vez Mais uma vez Aplicativos Já vem aqui em três pontinhos Mostrar aplicativos do sistema Eu vou na letra G Tá em ordem alfabética Letra A, B, C, D, E, F, G Então vamos lá Bem rapidinho aqui ó Pra não ficar um vídeo muito longo Mais difícil de achar hein Ó Gerenciador de armazenamento É isso que eu estava procurando Já veio na mão Desativar Tá desativado Voltar Agora eu vou procurar Google Play Services Achei Desativar Também Após fazer isso aí A gente vai voltar lá no navegador Ó Aba favoritos aqui embaixo Histórico Histórico de downloads Vou instalar o LAN FRP aí ó Clica em próximo Instalar Beleza Ele finalizando aí A gente vai clicar em Concluir Ok Concluído Instala o setting novamente Ok Instalar Aí abrir Agora a gente vai em Nuvens e contas Deixa eu não Tô achando agora Meu Deus do céu Opa Tá aqui ó Embaixo de segurança Vem Clica em contas Adicionar Conta Ó Aqui é muito importante Tem que tá em azul O Google aqui ó Tá vendo Vou selecionar ele aqui Se não estiver em azul Tem coisa errada Pode voltar a fazer tudo de novo Formata novamente o aparelho Ok Vou colocar uma conta minha aqui Deixa eu só assumir Já dá aquele joinha no nosso vídeo Se inscreve aí no nosso canal Que aqui sempre tem novidade E esse aqui é pra ajudar mesmo Vamos ver se vai funcionar minha conta aqui Ó Já funcionou Apareceu um concordo Beleza Entrou Tá aí ó Minha conta tá aí O que que eu vou fazer Clico em cima dela Venho sincronizar conta Aí eu clico nesses três aqui ó Permitir E permitir Nos três Feito isso aí Tem que voltar em aplicativos Volta em aplicativos O que que eu vou fazer Vou voltar lá no gerenciador Primeiro mostrar o aplicativo do sistema Letra G novamente FG Gerenciador de armazenamento Vou ativar ele Vai foco ajuda Ó Tá ativado agora Vou voltar em Google Play Services E vou ativar novamente Beleza Tá feito isso aí Vamos dar um voltar aqui Só pra ter certeza Clica o botão power Reiniciar aparelho Vamos aguardar Isso Tá feito aí ó Vamos Pular Vamos iniciar o aplicativo aqui É preto viu Pode servir preto Preto tá Aí ó Deu conta adicionada Vamos ver se vai passar dessa parte Mas demora Esses aparelhos da Samsung Uma tristeza E o foco da minha câmera Tá uma bosta Deixa eu mudar essa hora aqui Que ninguém merece Não A hora lá de ir Já perguntou se eu quero colocar a senha Vou pular isso aqui Que não serve pra nada Vou retirar os backup aí Não quero nada Samsung não Finalizar Tá feito Tá feito pessoal Ó Ativou novamente Aí ele fica meio doidão Aqui em cima Aqui ó Pra acabar com isso aí O certo Pode ir lá e desinstalar O FRP E os settings Mas o ideal mesmo É fazer isso aqui ó Restaurar 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 padrão de fábrica Redefinir Apagar tudo Tá feito Beleza? Daquele Ixi Foco Meu Deus do céu Dá aquele joinha No nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Aqui sempre tem novidades Valeu